A atual Frota Nacional de Veículos ultrapassa os 92 milhões de carros. E um dos principais problemas é a grande quantidade de placas clonadas. Para se ter uma ideia, só na capital do país, apenas no ano passado, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal registrou 120 queixas de placas clonadas. A estudante Mona Lisa faz parte da estatística e desde agosto do ano passado convive com esse pesadelo. Eu tive que ir diversas vezes ao DR, ao DENIT, ao DETRAN e em diversos setores. Sempre me mandam para vários locais e também tive que ir diversas vezes no fórum, porque lá eu entrei com a ação também no fórum Tribunal de Justiça, falando sobre as multas e também sobre a não aceitação do DETRAN com a troca de placa. Mas para resolver transtornos, como o de Mona Lisa, o Conselho Nacional de Trânsito acaba de publicar uma resolução. A medida vai facilitar e simplificar a troca de placas clonadas. A partir de agora, o condutor que tiver a placa do seu veículo clonada poderá pedir uma nova diretamente ao Departamento de Trânsito, sem a necessidade de esperar que o veículo que esteja usando de forma ilegal a sua placa seja encontrado. Além disso, também não há necessidade mais de abrir um processo e contratar advogados. Normalmente, essa identificação do clonado se dá por conta de multas que começam a aparecer e o indivíduo não sabe por que eu nunca estive em determinado lugar. Ou vem a fotografia e ele identifica que no momento da infração, quando o carro foi flagrado, aquela imagem não corresponde exatamente ao seu veículo. quer seja porque tem um adesivo que o seu veículo não tem, ou porque tem um amassado, ou porque tem uma película diferente no vidro. Então, estas características, elas são integradas no processo que agora já está regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito e isto facilita a vida do cidadão de bem.